Música Eu falo que o único defeito dele é ser São Paulino. Hector Nunes, presidente do Walmart, que hoje nos fala aqui sobre sustentabilidade das marcas. Primeiro, um prazer estar com você. Pode te ver de novo, Rodrigo. Para começar, a gente falar logo do consumidor, porque na verdade é ele que importa para a gente. Eu acho que a nossa ideia é uma, a do consumidor é a que de fato vale. Ele está ficando mais exigente, ele tem realmente se preocupado com essa questão da sustentabilidade, Hector? Olha, sem dúvida, e não tenha dúvida nenhuma que o consumidor está no centro de todas as decisões que temos que tomar como empresas que servem ao consumidor. E de fato, com um Brasil novo, um Brasil de classe média, emergente, que nunca existiu na sua história, É claro que hoje, clientes e clientes hoje têm acesso a produtos, serviços, a crédito, e cada vez mais a exigência vai subir, porque agora, pela primeira vez, tem esse acesso. Agora, como é que o Walmart controla isso em relação aos seus fornecedores? Não é uma questão de controlar, eu acho que é uma questão de parceria mesmo, é uma questão de juntos entender esse shopper, entender esse cliente, entender as necessidades e as demandas que cada dia crescem, e como que juntos construímos essa proposta de valor para eles. O Brasil, na verdade, ele é um país continental, ele é quase que um continente, de fato. Como é que você faz, e aí a gente sabe, eu queria que você falasse isso, sobre as divisões do Walmart, hoje vocês têm aí alguns produtos, ou seja, algumas lojas diferenciadas para atender a cada tipo de público. Fala um pouquinho sobre isso, como é que você tem trabalhado isso? É, de fato, a empresa tem trabalhado para atender as necessidades de todos os clientes em todas as suas ocasiões de consumo. Então, temos hipermercados, temos supermercados, temos clubes de compra, como o Sam's Club, temos o Maxi atacado para ajudar o pequeno comerciante, e temos o Todo Dia, que é o mercado de vizinhança, que realmente está focado única e exclusivamente em alimentos para a classe de menor renda. Hector Nunes, presidente do Walmart, e como eu disse, ele tem um defeito. Ele é São Paulino, mas a gente ainda vai conseguir mudar isso, eu tenho fé. Nunca.